Eu nunca quis entediá-los com detalhes da minha vida pessoal aqui neste pequeno canal Mas hoje é um dia especial Hoje faz um ano que meu pai se foi Queria fazer uma pequena homenagem para ele Contar alguns detalhes que tem ou não tem a ver com videogame Que é o assunto aqui do nosso canal Primeiro, foi meu pai quem me deu o meu primeiro videogame Claro, o Atari 2600 Lá em 1983, 1984 Eu nasci em 1978 Meu pai nasceu em 1939 Dia 20 de dezembro de 1939 Então o próprio Atari para ele era uma coisa do futuro Era na idade que ele já tinha alternado o videogame Não havia mais interesse da parte dele Ele já era praticamente um parentão Ou já era um parentão Então o Atari era brinquedo dos meninos da nova geração Naquele tempo, já para ele Mas me parece que tinha um jogo de Atari que ele gostava Me parece que era Mr. Postman E eu jogava porque meu pai pedia para eu jogar Porque ele gostava do Bom, mas ele foi além de ter me dado o Atari e gostado de Mr. Postman Todas as sextas-feiras ele me levava para a locadora Todas as sextas-feiras, eu quero dizer Todas, enquanto eu tive o Atari Foi daí que eu comecei realmente a me envolver com videogame Com uma paixão, deixar de ser um brinquedo de uma criança de 5, 6 anos de idade E sim uma grande paixão E isso tudo é graças ao apoio dele E a paciência de me levar toda sexta-feira para a locadora E toda segunda-feira para devolver os dois, três cartuchos que ele alugava para mim Depois do Atari, na minha história pessoal, ele me deu, meu pai me deu o Master System Com Alex Key de Miracle World Eu lembro do dia até hoje que ele me levou no shopping para comprar esse presente para mim Logo após o Master System, eu fiquei muito interessado em ter um Mega Drive Por causa daquela diferença que havia entre os jogos do Mega e os jogos de Master Aquele update que foi feito pela SEGA, incrível Então ele procurou nas revistas comigo, na Ação Games, na Video Game Nas revistas que eu tinha, que também ele me dava, evidentemente Mensalmente eu tenho coleção completa de Video Game, Ação Games e Super Game Graças a ele Folheando nas páginas de classificados da Ação Games Ele encontrou uma loja em São Paulo, fez a compra por telefone Isso eu acredito que foi em 1991 E o Mega Drive levou um mês para chegar Eu chorava porque o Mega Drive não chegava Ele dizia calma, até que chegou Chegou quebrado, chegou com a placa partida Ele não funcionou, quando eu conectei aqui pela primeira vez Ele que viu que a loja teve dificuldades para me entregar esse Mega Drive Preferiu não confiar na garantia, mas em 1991 Você não tem um reclame aqui para fazer nada, você não tem um Twitter Para esbravejar e conseguir apoio das outras pessoas Nada, você só tinha um telefone da própria loja Então ele procurou uma assistência de video gaming, uma assistência de eletrônica Aqui em Salvador mesmo e consertou o Mega Drive lá Eu lembro como hoje, na hora que ele entrou com o técnico e depois me chamou O técnico mostrou para a gente a placa partida E aí ele disse que tinha solução simples e foi Esse foi meu único Mega Drive, por sinal, durou o tempo que tinha que durar Logo depois do Mega Drive eu queria muito ter um teclado Porque eu gostava muito das músicas dos jogos Eu queria fazer as minhas próprias versões Então aconteceu de eu participar de alguns campeonatos de videogame aqui em Salvador Eu acabei ganhando os três campeonatos que eu participei Eu era um bom jogador naquela época, acreditem E no terceiro campeonato eu ganhei um Mega Drive O que isso tem a ver com meu pai? Meu pai que me levava para esses campeonatos, meu pai que me apoiava Nesse campeonato do Mega Drive, se eu não me engano eu tenho até uma foto Que ele está escondidinho Assistindo o filho dele jogar um jogo de nave, imagine Master of Weapon do Mega Drive, foi o jogo da final Como eu precisava de um teclado, mas tinha que ser um instrumento um pouco capaz Poderia ser um teclado de brinquedo, um teclado com teclas pequenas Um teclado que não tivesse nenhum recurso, que eu pudesse sequenciar minha própria música Porque eu já era um pouco envolvido com esse lance de instrumentos, musical e tal Meu pai na época não tinha condições de me dar Então ele sugeriu, a gente vende seus dois Mega Drive, se você se importa Pior que eu achei uma ótima ideia, porque eu poderia pegar videogames emprestado Isso era até tranquilo e acabou acontecendo mesmo Então vendemos os dois Mega Drive E aí ele completou e me deu um ótimo teclado Para a época, um teclado que me permitia sequenciar as músicas Disso daí, imaginem só, amigos Eu sou uma pessoa que em 1992, 1993 Fazia seus próprios remixes de Game Music Para eu mesmo escutar aqui sozinho Graças a meu pai E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Mais uma vez, meu pai, não sei como, me deu um 386. E esse computador eu pude voltar a jogar em casa com meu próprio dispositivo. E na verdade, um computador em 1994. Não era todo mundo que tinha. E logo em seguida eu pude conseguir uma placa de som, mais uma vez com a ajuda de meu pai, decisiva. E conectar meu teclado na placa de som e começar um novo mundo com relação a música, com relação a criar música para mim mesmo, especialmente Game Music. Não satisfeito em me ajudar, meu pai fez uma bancada para mim. Uma bancada para eu trabalhar na sala com o computador, uma bancada incrível, que eu utilizo até hoje. Inclusive, é onde eu produzo todos esses vídeos aqui do canal. É exatamente nessa estrutura que ele fez para mim, ele me deu. Depois disso, ainda não satisfeito, ele resolveu fazer um estúdio para mim. Ele me deu o terceiro quarto da casa, que é aquele quarto que é um depósito, e transformou num estúdio para mim. Ele mesmo fez a estrutura acústica, ele que encolou mesmo tudo na parede, não sei como. Ele conseguiu uma pessoa para fazer um duto de ar-condicionado meio artesanal aqui dentro. E ele é a única pessoa que hoje sabe tirar, porque isso é pré-época de split, assim, ser popular, imagino eu. Então, é um ar-condicionado tradicional com um duto. E hoje em dia as pessoas não gostam de dar manutenção nesse tipo de ar-condicionado. E meu pai aprendeu a tirar o duto para mim. Depois disso, meu pai, não satisfeito, resolveu me ajudar a fazer o super console. Ele quem fez toda a estrutura elétrica, ele quem soldou tudo isso daí. Ele quem prendeu as tomadas, e foram 36 tomadas. 18 tomadas para as lâmpadas, 18 tomadas para os videogames lá atrás. Ele quem deu eventuais manutenções. Até as prateleiras do meu quarto, que ficam os cartuchos da minha pequena coleção. Foi ele quem colocou lá todas elas. Enfim, meu pai era uma pessoa extremamente ativa. Ele ajudava todo mundo. Não só eu, eu sou só a pessoa que está fazendo esse vídeo. Ele fazia isso com todo mundo que passava pela frente dele. E fazia com todo o gosto do mundo. A gente nem acreditava que podia alguém ser tão bom assim como ele era. Até entrar na faculdade, meu pai foi decisivo. Eu queria fazer faculdade de análise de sistemas. E não consegui passar na Federal. Passei numa particular. Meu pai tinha acabado de ganhar na Telecena. Olha aqui. É verdade. Ele com Silvio Santos. Sim. Ele pegou pouco dinheiro, porque ele fez menos pontos. Não era muita coisa. Se eu não me engano, foi 3 mil reais em 1996. Ele pegou esse dinheiro e pagou todas as minhas primeiras mensalidades nessa faculdade. Além de, obviamente, depois continuar me ajudando. Só que há exatamente um ano, ele nos deixou. E ele teve uma morte súbita aqui dentro de casa mesmo. Inclusive, eu estava aqui. Então, é aquela coisa de você tentar. Você lembra o número da ambulância, o número do SAMU. Você disca. Eles vêm. Eles tentam alguma coisa. Meu pai ainda se levantou. Ele tinha um problema cardíaco, congênito. Estava diagnosticado há um tempo. Porém, era assintomático. Então, ele vivia a vida normalmente. Havia até uma cirurgia de risco, que ele iria fazer em breve. Mas não deu tempo. Mas o fato é que, no dia que ele se foi, ele ia nos entregar um livro. E meu pai não é um autor. Meu pai não é um escritor. Meu pai, ele não fazia música. Ele trabalhou a vida dele inteira numa empresa chamada Chesf. Que é uma empresa de energia elétrica, a companhia hidrelétrica que alimenta boa parte do Nordeste, eu acredito. Ele era do departamento financeiro. Ele adorava o trabalho dele. Mas era um trabalho tradicional. Ele era alguém do departamento financeiro. Porém, nos últimos dois anos da vida dele, ele decidiu escrever um livro. Era um sonho de adolescente. E ele começou, então, a fazer sozinho. Escrever em papéis aleatórios. Depois ele juntou tudo. E sozinho, praticamente sem a ajuda de ninguém, ele chegou realmente a publicar. Mas não no mercado. Ele fez 100 cópias para dar para a gente, para os filhos, para os amigos, para os parentes próximos. Somente isso. E ele se foi às 9 da manhã, do dia 22 de dezembro de 2012. E ao meio dia ia ter o almoço que ele iria entregar esse livro. Então, nós ficamos um pouco chocados naquele dia. E nos dias que vieram a seguir, eu lembro que eu estava fazendo um episódio do Gamix. O primeiro episódio dessa série. E o tema musical do Gamix eu tinha feito poucos dias antes. Ou talvez no dia anterior. Eu não consigo mais lembrar. Assim como o jogo FES, eu estava jogando FES. Pretendi até fazer um episódio naqueles dias. E também tive que deixar para lá. Porque o próprio ambiente de FES, que é muito agradável. Música agradável. E o clima agradável. Intenção, inclusive, do criador de FES. A música de FES e a atmosfera de FES me lembra esse dia que meu pai partiu. Só que o tempo passou. Então, um mês, dois meses. Realmente, a música do Gamix, a música de FES, me trazia uma lembrança dura. Mas não. Agora mudou. É incrível. Agora, lembrar de tudo isso que meu pai fez. E do que ele foi. É algo incrível. É delicioso, inclusive. Tanto que, já que eu estava fazendo esses vídeos. E continuei. No final de todo o episódio, vocês já devem ter visto esta imagem. Principalmente as pessoas que conhecem o canal há menos tempo. É, na verdade, a capa do livro dele. É só isso. Uma galáxia. Com a palavra persistência escrito aqui no meio. Talvez porque era um sonho de adolescente dele. Que ele deixou para lá escrever o livro. E, no finalzinho da vida dele, ele fez. Ele existe. E eu repito e reforço. Ele não é um autor. Meu pai não era uma pessoa de artes, conectado às artes. Como, por exemplo, eu. Ele não. Nunca. Mas, nos últimos dois anos, no final, ele estava mais feliz do que costumeiramente. Ele sempre foi. E ele resolveu até tentar aprender a tocar violão. Ele conseguiu um violão e foi tomar aula de violão. Mesmo. Era curioso. E escrevendo um livro. Queria aproveitar esse vídeo e justificar por que aparece aquela imagem no final. E, eventualmente, algumas frases. São fragmentos. Nada mais do que o livro dele. Um livro que nunca foi nem será comercializado. E do que se trata esse livro, você pode perguntar. É um livro pessoal. Ele fala de como a vida foi boa para ele. É incrível, mas é exatamente isso. Posso abrir algumas páginas para vocês aqui. Eu acho que ele gostaria. Afinal, qualquer pessoa que cria uma obra artística, qualquer que seja, certamente aprecia que outras pessoas eventualmente possam gostar. São pequenos contos, normalmente divididos em uma única página. Aqui, por exemplo, lendo a lenta imaginação. Na verdade, somos capacitados a esta engenharia da imaginação. Criamos e fantasiamos ideias na esfera da memória. Inspirado nesta imensidade, tento tirar da minha consciência atributos a considerar. Ao longo de nossa existência, despertamos da memória o passado, etc. Toda a história da humanidade se fez e se fará sempre, alimentada do passado. O presente é nossa atualidade. E isto é inevitável. O dia poderá incomodar. E seguindo o raciocínio, no dia seguinte é passado. Nada de anormal. O especial é não ocultar o momento. Viva o agora naturalmente. Ir além do pensar. Não transgride a vida. Por sutileza, provoca simpatia e estímulos na razão do pensamento. Por esta linha, podemos imaginar um futuro racional e não ocasional. De repente, em outra página, ele fica mais pessoal, como recordar. Recordar meu período de consciência não significa uma volta ao passado. Todavia, se não fosse este indicativo, nada nos conduziria para os dias de hoje. Destacamos a infância como início da mentalidade no decorrer da vida. Desta forma, posso imaginar, em um passado distante, situações de ilusionismo carregados do imaginário. Não seria estranho, nem demais, esquecer detalhes da criação familiar. Fomos dez filhos. Nossos pais viviam da agricultura, imagina só. Ambiente saudável em todos os sentidos. Nossa casa era de bom tamanho e enfrentava o rigor do tempo com modéstia, porém com muita dignidade e relativo conforto. Trabalhos leves na plantação, como também na colheita. Achava interessante as batidas do feijão. Parecia um grande festival. As culturas ocasionais produziam uma subsistência de vida. Feijão, mandioca, milho e algodão. A casa de farinha era tradicional. Eu lembro que tinha essa casa de farinha lá na casa do pai dele, do meu avô. De pai para filho, condição rudimentar. Aí ele resume como era a casa de farinha. Tinha um rodete, corda de couro em volta do cilindro, prensa, forno. Aqui é em cada objeto em seu lugar. Ele diz, nada mais contribui para a ordem e economia do que ter cada espaço em seu devido lugar. Por este princípio, dois pontos. Cada objeto em seu lugar. Tudo parece ser difícil para boa ordem. Nada está acima das nossas possibilidades de querer fazer algo lógico. Ele segue aqui e diz. É agora que sintetiza mesmo o que ele era. Paro por alguns segundos e me lembro. Aproveitando o tempo, vamos seguir a fim de ocupar um lugar na sociedade a que nos pertence. Cada um oferta o que tem. Sei que estou contribuindo com uma parcela do disponível, emprestando assim um pouco do meu pensar e raciocínio sobre as realidades. Sem dúvida, ninguém dá o que não tem. Isso é verdade. Razão pela qual dei o que tinha. É isso. Este foi o Aproveitando o Tempo de João Fraga Sobrinho, meu pai. Espero que vocês também tenham pais assim como este que tive. A saudade, depois de um tempo, se torna uma memória incrivelmente maravilhosa. Eu nem acredito nisso. E eu fico feliz por ter sido ele, o meu pai. O que eu tenho certeza é que o mundo realmente precisa de mais pessoas como ele foi. Foram 73 anos de vida e eu convivi com ele 35 anos, todos os dias. E eu tenho certeza de que, absoluta, que o mundo realmente poderia fazer bom uso de mais pessoas como ele. Por conta disso, eu me sinto extremamente privilegiado pelo fato dele ter sido meu pai. Imagina só, meu melhor amigo. Foi meu pai. Então, quando eu olho para trás, quando eu olho para esse ano em que ele não esteve fisicamente aqui presente, eu percebo o quão privilegiado eu fui por tê-lo presente. Obrigado mesmo, pai. Obrigado. 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 Obrigado.